Até ontem Até ontem Se eu pudesse abaixar a voz que eu criei Se eu pudesse derreter o chilo que eu te dei Até ontem Vou só dar um silêncio Lágrimas não apagam os erros Vão-se as alianças e ligam os dedos Ah, se eu pudesse desbular as cercas que eu pulei Ah, se eu pudesse abaixar a voz que eu criei Ah, se eu pudesse derreter o chilo que eu te dei Até ontem Hoje eu não seria eu Hoje eu não seria eu Hoje eu não seria eu Ah, se eu pudesse derreter o chilo que eu te dei Ah, se eu pudesse derreter o chilo que eu te dei